E agora eu vou fazer uma fitagem Olha como meus cabelos cresceram Um mês que eu cortei eles já cresceram e eu pretendo cortar mais um pedacinho Coitada do cabelo, sofre comigo Eu não posso fazer uma tesoura Que em ação conjunta eles Deixa eu ver se dá para mostrar atrás também Eu vou medir na seringa Então eu vou pegar aqui dois Eu vou usar o batom cereja da Avon Esse aqui, olha Esse rosinha Ele vai ficar roxo Tá vendo que é um tom bem rosinha E viu que não está dando certo né Ai meu peito Ai meu peito É muito lindo Ela funciona como uma reconstrução, né? Porque, aliás, eu não condicionei, eu, na última lavagem, é melhor não falar isso não. O Mateus falando, sabe, não vai dar pra gravar, porque ele fala muito e tá dando palvina nessa imagem. Mas se você quer a resenha de algum desses produtos, deixa aqui, ô Mateus, tá fazendo muito barulho, tá fazendo muito barulho, Mateus, Mateus vai sair aqui, Mateus. Mateus, agora tem uma luta saindo aqui. Peraí, Mateus, fica em silêncio, ô Mateus, silêncio. E antes de prosseguir com a resenha, eu... E como que eu preparei meus cabelos pra... Ah, Mateus! Porcaria! Que é pra circulação, ativar o seu folículo piloso. Então, você inverte a cabeça. E outra coisa também, que as amiguinhas cacheadas, elas são exigentes. E algumas me falam assim, mostra o produto mais devagarinho. Gente, eu sempre mostro na câmera, depois eu escrevo. Então, não sei como é que é mostrando devagar. Será que é ficar parado dez minutos? Sei não. Algumas me deixam assim, recadinhos. Ai, o som tá horrível, tá péssimo. Mas isso foi nos vídeos passados, que eu usava outro editor e agora eu estou usando um novo editor que o meu sobrinho lindo, querido, Juninho, me indicou. E ele, de vez em quando, me dá umas dicasinhas. E antes de falar... Bom, hoje eu tô com fundo musical via casa da vizinha. Então, não reparem que vai ter um fundo musical aí tocando, porque a vizinha, ela costuma ouvir o som no último volume. E hoje eu tô com um fundo musical, não sei se dá pra... Mas nem meu não, é da vizinhança, é porque hoje é sábado. Então, hoje é de sábado é assim mesmo. É muito agitado aqui. Mas, já não chega que meus vídeos têm vários sons. É cachorro, latino, é gato, miano. Às vezes é o carro do... Mas aí hoje, não tem como perceber, o som tá alto. Mas, voltando aqui ao assunto. Então, eu durmo... Ai, não. E quando... Uma mexinha... Mas não é tanto da iluminação, é eu que ainda não peguei o jeito que a minha câmera... Tô aqui olhando pra ela e... Tentando ajustar aqui... Mas... Eu ainda vou pegar o jeito. É porque eu quase nem tô usando ela. Gente, na primeira parte desse vídeo, que foi quando eu comecei, na verdade eu ainda ia começar. Gente, outro dia, eu acabei de postar um vídeo, não tinha um minuto e a pessoa foi lá e deu deslike sem ainda escrever um comentário negativo, sem assistir o vídeo. Daí, eu fui na conta da pessoa e vi, tinha acabado de criar a conta. Eu não acreditei. Como que tem pessoas assim? Será que você não tem uma louça pra lavar? Uma casa pra varrer? Quem sabe faz ao vivo? Eu estou aqui. Destora. Vamos editar isso tudo, né? Não. Pode? Pode. Terminou eu. Olha, o que que tu tá fazendo com as mexinhas? Tô. Ela possui silício, que é um mineral capaz de reproduzir. Ai, saco. Eu vou mostrar os produtos rapidamente pra passar pro tratamento. Não acredito. E antes de começar o vídeo, eu queria falar, porque eu recebi um comentário essa semana, e a pessoa falou, será que você não acha que já passou da idade de ter um cenário todo rosinha, muito infantil? Gente, eu gravo aqui no quarto da minha filha. Se vocês notarem aqui, a minha direita, guarda a roupa dela aqui. E eu não acho nada demais eu gravar aqui nesse cantinho, até porque, como eu não tenho o tripé, então eu tenho um suporte aqui que dá pra colocar a iluminação e a câmera. Então, eu fico tranquila pra me gravar e, por enquanto, eu vou continuar lutando nesse cenário. Se você tá incomodada, eu não posso fazer nada. Então, muitas pessoas têm aversão ao rosa, por isso eu vim, ó, com uma cor diferente em sua homenagem. Ai, eu tô de rosa. Esquece. Mas, continuando, eu vou falar sobre a arganda canechon. Então, continue aí assistindo o vídeo. Bom, o óleo de coco, ele é rico em vitamina E. Ele tem... O comprimento que ele estava antes. Então... E eu vou ficando por aqui. E se gostou do vídeo, dá um joinha. Se inscreva aqui no canal, compartilhe o vídeo. Um beijão e até mais.